O Luciano voltava para casa e passava por essa rua, assim como fazia todos os dias. E foi exatamente aqui que ele foi cercado pelos assaltantes que queriam dinheiro. Nunca espero que vai acontecer com a gente, com a família da gente. Por mais triste que seja acontecer com o vizinho ou com alguém, a gente nunca espera que vai acontecer com a gente. Mais um caso em que a violência entra dentro da casa de uma família, entra no seio de uma família e destrói tudo o que encontra pela frente. Mais uma vítima da violência na nossa região. Para você que nos acompanha, para você que chega agora e nos dá o carinho da sua audiência, muito obrigado pela confiança. É Brasil Urgente para Cantinas e região na tarde desta terça-feira. E daqui a pouquinho nós vamos falar sobre esse caso registrado na cidade de Sumaré, de uma família de Hortolândia. Mas que faz a região inteira clamar pelo combate à impunidade, clamar pela redução da violência. Violência que pode fazer o senhor e a senhora as próximas vítimas, infelizmente, infelizmente. Hoje é terça-feira, dia 19 de agosto de 2014. A Fernanda Marion já está comigo, Felipe Pereira? Deixa eu ver a Fernanda Marion ao vivo, daqui a pouco ela vai trazer mais detalhes dessa história para a gente. Só manchete aqui, Fernanda. Mais um caso envolvendo a violência, um comerciante vítima de que tipo de violência, o que aconteceu com esse jovem aqui na região, hein, Fernanda? Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos. Olha, essa vítima foi a primeira de latrocínio no município de Sumaré. Ele foi assaltado quando voltava do trabalho e acabou morrendo com um tiro no peito, Rodrigo. Primeira vítima do ano de um latrocínio na cidade de Sumaré. Daqui a pouquinho a Fernanda vai trazer todos os detalhes aqui na tela da Band. Mais uma família que chora e sofre, né, diante de uma tragédia. Você imagina que o cidadão trabalhador foi trabalhar no momento em que saía. Era de um supermercado, é isso, Felipe Pereira? Era de um supermercado, aliás, uma rede ali entre as cidades de Hortolândia e Sumaré. Deixava esse supermercado, parece que com parte do dinheiro arrecadado naquele dia. Foi roubado, foi assaltado. Nesse assalto levaram a carteira dele, dispararam duas vezes. O tiro acabou tirando a vida do jovem aqui na nossa região. Mas quanta violência, quanta maldade no...